Vereadores se reuniram no plenário 1º de maio da Câmara para a realização da primeira sessão plenária depois do primeiro turno. Eles comentaram as eleições e agradeceram os votos recebidos. São 55 cadeiras destinadas aos vereadores da cidade de São Paulo. Para a próxima legislatura, 35 vereadores se reelegeram. Alguns deles se inscreveram para falar na tribuna e agradecer a condução a mais um mandato. Quero agradecer a todos e são 110 projetos de lei no primeiro mandato, 20 leis aprovadas entre autoria e coautoria, leis importantes para a cidade de São Paulo. E pode continuar contando com esse vereador amigo para lutar em favor da cidade, lutar em favor das pessoas mais necessitadas, mais carentes, para que a nossa cidade cada vez mais possa avançar. Eu tenho 20 anos aqui de mandato. A sexta eleição que eu participe, eu nunca vi nada igual. Muito, mas muito difícil mesmo. Tive voto em todas as urnas da cidade. Isso mostra que a gente tem trabalho, mostra que o nome é respeitado e que se Deus quiser, com saúde, eu trabalho os próximos quatro anos para defender você, que depositou a confiança em mim. Na nova composição das bancadas, a do Partido dos Trabalhadores é a maior, com oito vereadores. O líder do partido comentou o resultado. Vocês podem ter certeza que não me direi esforços para fazer o melhor por nossa cidade. Essa é a minha função aqui na Câmara Municipal de São Paulo. É fiscalizar o executivo, é trabalhar, apresentar projetos de leis e especialmente atender e defender o interesse do povo da cidade de São Paulo. O PT lançou uma chapa com 48 candidatos que disputaram na condição de igualdade e elegeu a maior bancada. Isso que é importante. Fez a maior bancada de vereador justamente por conta de uma chapa que foi muito bem preparada. Os próximos quatro anos marcam também o aumento do número de mulheres na Câmara. Mais quatro anos, as pessoas confiaram a mim uma procuração em branco para representá-las aqui na Câmara. Muito obrigada a todos que confiaram e que me reconduziram, reafirmando aí o nosso compromisso de continuar trabalhando pela população toda da cidade de São Paulo, mas principalmente pela população mais vulnerável. É interessante que a população tenha esse olhar, que coloque a mulher em espaços de poder, que compreendam que a mulher tem condição de estar ali, nada contra os homens, mas a gente tem talvez até muito mais sensibilidade, empenho, dedicação, até pelo lado mulher mesmo, aquele lado, vamos falar assim, maternal. Alguns vereadores reforçaram as pautas que precisam ter continuidade para atender com eficiência a cidade de São Paulo. O povo nos colocou aqui, nos elegeu para que a gente fosse fiscal do executivo aqui. Profissionais da educação, professores, quadro de apoio, toda a população que depositou esse sonho e essa confiança e esperança na nossa atuação aqui na Câmara Municipal. A nossa pauta, a nossa luta é em defesa do serviço público, dos profissionais da educação, para que a gente combata as transformações, as grandes diferenças sociais que a gente tem na nossa cidade. Quero agradecer os 44.627 votos de confiança no trabalho, principalmente por conta do movimento de moradia que eu faço parte. Cheguei nesta Câmara pelo movimento, pela Associação dos Trabalhadores Sem Terra de São Paulo, para lutar por moradia digna, para que a gente possa continuar esse trabalho e a gente lutar por mais moradia digna para todos os paulistanos. Esse é o meu maior desejo, a minha missão de vida. Então eu quero agradecer a cada um, todos que ajudaram a gente construir um novo mandato a partir de 2025. A importância da ponderação durante as discussões foi um dos pontos levantados. A minha presença aqui é em prol das famílias, é em prol da sociedade, mas também eu tenho um apelo a respeito da política um pouco mais leal, uma política mais ética. Eu gostaria que essa nova legislatura começasse com um nível bom de discussão, com um nível alto na política. Eu acho que aqui a gente precisa ter paz, sabe? A gente precisa ter harmonia, nós somos aqui amigos, a gente tem que manter essa fraternidade entre nós, para a gente poder fazer alguma coisa de melhor para a nossa cidade. O presidente Milton Leite não se candidatou, mas expressou sua alegria pelos que renovaram o mandato e se solidarizou com quem não fará mais parte da Casa Legislativa. Quero primeiramente cumprimentar todos os senhores parlamentares novos, escolhidos pela população, os novos 55 parlamentares, dentre eles um orgulho, 20 novas mulheres que hão de compor a nova Câmara Municipal de São Paulo para os próximos quatro anos, a partir de 1º de janeiro de 2025. E cumprimentar aqueles que foram reeleitos. Vários vereadores aqui, torci de coração para que fossem reeleitos e não conseguiram votar para essa casa. Então eu vejo com muita... fiquei muito triste com isso, hoje de coração mesmo desejar que fosse... que fosse a maioria deles, todos eles, eu queria que fossem realmente eleitos. Mas a vida é assim, é difícil para todos nós, é lamentável que isso aconteça.